E aí pessoal, beleza? Aqui é o Willen trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu estarei falando sobre o sorteio que eu havia prometido para vocês. Como eu havia comentado em alguns vídeos anteriores, eu estaria preparando as iscas e assim que elas fossem terminadas eu estaria fazendo o sorteio. Pois então, as iscas já foram terminadas e nesse vídeo eu estarei passando para vocês as informações do nosso sorteio. Eu estarei mostrando para vocês aqui as iscas para que vocês saibam o que vocês estarão concorrendo. Ao todo serão três iscas, todas elas feitas em madeira com acabamento em resina e óleos em 3D. A primeira delas é essa aqui, uma isca de hélice, como podem ver. Vejam que pelo brilho vocês verão que... Deixa eu focar aqui. Vejam que pelo brilho vocês podem ver que o acabamento dela é todo em resina. Aqui em detalhe os olhos dela. Essa é a primeira delas, uma isca em hélice, do tipo hélice. A segunda isca... Essa daqui, como podem ver. É uma isca que vai trabalhar com tipo de zara, com trabalho em zara. Vejam que ela tem um chanfradinho aqui na boca. Isca também feita em madeira e com acabamento em resina e óleos em 3D. A terceira e última isca, essa aqui com esse formato bem cilíndrico, ela é uma isca com trabalho tipo zara. Também acabamento em resina, feita em madeira e óleos em 3D. O sorteio se dará de forma bem simples, não será necessário fazer nada de mais. Tudo o que será pedido aqui é extremamente fácil e simples de ser feito e não precisa pagar nada por isso. Vou passar algumas informações básicas sobre a meta e o que a gente espera com esse sorteio. Vamos lá. A meta para a realização desse sorteio é que o meu canal alcance um número de 900 inscritos. Ou seja, a partir do momento que o canal atingir essa meta, 900 inscritos, a gente estará fazendo esse sorteio. O sorteio estará sendo realizado entre mim e o Carlos do canal HobbyPest QRS. Uma coisa que é importante falar é que a pessoa que for sorteada, ela não precisará pagar o frete. Dessa forma, o frete será pago por mim, a pessoa estará recebendo as iscas em sua casa sem ter que desembolsar nenhum tipo de valor. A regra para a participação no sorteio é bem simples. Vou passar para vocês aqui e vocês vão entender super fácil. A primeira. Para concorrer ao sorteio, você deve ser inscrito no meu canal e no canal do Carlos, que é o HobbyPest QRS. Se você não for inscrito, não tem problema. Basta você clicar no botãozinho vermelho aí, tanto no meu canal, quanto no canal do Carlos, que automaticamente você já vai estar com um ponto para a participação desse sorteio. A segunda regra é curtir os dois vídeos. Esse vídeo que eu estarei postando aqui no meu canal e o vídeo que o Carlos estará fazendo e postando no canal dele também. Ou seja, curtir os dois vídeos, tanto o meu quanto o dele. A terceira regra é escrever somente aqui no vídeo do meu canal a seguinte frase. Eu quero participar. Somente isso. Sem acento, sem aspas e com letra maiúscula. Eu quero participar. Somente isso. Um detalhe. Não vale comentário repetido. A mesma pessoa não pode comentar mais de uma vez. Caso isso aconteça, ela estará automaticamente eliminada do sorteio. Então, repetindo. A meta. A meta para a realização do sorteio é que o canal chegue a 900 inscritos. Ou seja, quanto mais rápido o canal atingir esse número, mais rápido o sorteio será realizado. Ou seja, de acordo com a colaboração de vocês, com a divulgação, com o compartilhamento de vocês, mais rápido esse sorteio pode ser realizado. O sorteio será realizado apenas após o cumprimento da meta. Ou seja, batemos a meta, o sorteio poderá ser realizado a qualquer momento. E repetindo também. O sorteado não terá que pagar nada para receber a isca na sua casa. A única coisa que ele terá que fazer é passar os seus dados, o seu endereço, o seu nome, para que eu possa fazer o envio. O envio será feito por minha conta. Repetindo as regras. O concorrente deverá ser inscrito nos dois canais. Ou seja, no meu canal, esse canal, Outlander Fisherman, e no canal do Carlos, RobPSQRS. Se você ainda não for inscrito, não tem problema. Basta você descer e clicar nesse botão vermelho aqui embaixo do vídeo, e no vídeo que o Carlos estará postando no canal dele, a mesma coisa. Segunda regra, curtir os dois vídeos. Tanto no meu canal, quanto no canal do Carlos. E a terceira regra também é super simples. Basta escrever aqui embaixo nos comentários a seguinte frase. Eu quero participar. Somente isso e em letra maiúscula. Tudo que está sendo pedido aqui, eu estarei deixando aqui na descrição do vídeo também. Para que, caso vocês não entendam, aqui embaixo estará super bem detalhado para vocês. Gostaria de lembrar uma coisa. A meta se aplica apenas ao meu canal. Ou seja, os 900 inscritos é uma meta apenas para o canal Outlander Fisherman. Ou seja, o meu canal. Para participar, você é obrigado a estar inscrito nos dois canais. Tanto no canal do Carlos, quanto no meu canal. Porém, não é necessário que os dois canais atinjam essa meta. Essa meta se aplica apenas ao meu canal. Um detalhe que eu gostaria de passar para vocês também é que, ao fazerem os comentários de vocês aqui embaixo, eu não estarei respondendo nenhum deles. Lembrando, o comentário deve ser apenas a frase, eu quero participar. Eu não estarei comentando porque, se eu comentar, se eu responder vocês, o meu comentário, a minha resposta, também vai entrar na disputa na hora do sorteio. Então, para evitar esse tipo de problema, eu não estarei respondendo nenhum tipo de pergunta, nenhum tipo de comentário. Então, é isso. Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida, eu estarei deixando o meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. E qualquer coisa também, vocês podem estar entrando em contato, tanto comigo quanto com o Carlos, que ele também poderá tirar todas as dúvidas de vocês. Eu espero que vocês gostem. Para mim, vai ser uma coisa um tanto diferente. É o primeiro sorteio do canal. Como eu havia dito no vídeo anterior, é uma parceria entre mim e o Carlos que eu espero que tenha uma boa duração, que seja uma parceria saudável para ambos os lados. E a nossa intenção com esse sorteio é apenas beneficiar vocês. Claro, a gente quer alguma coisa em troca, sim, mas a gente quer apenas um entrosamento com vocês. Eu espero que vocês entendam isso e que agarrem a ideia aí com bastante carinho. Agradeço a atenção de vocês mais uma vez. Agradeço por estarem aqui. Agradeço por serem inscritos. Por quem ainda não é inscrito, eu peço que se inscrevam, que deixem o seu like nesse vídeo, que assistam os demais vídeos do canal, que deem uma força lá no canal do Carlos também, que ele tem um conteúdo bem legal. Tanto eu quanto ele estamos começando. Então a gente tem bastante ideia, bastante intenção em trazer um conteúdo interessante para vocês. Então, para finalizar, é isso. Lembrando, a nossa meta é bem pequena, ela é bem simples de ser alcançada. E para que o sorteio seja realizado de forma mais rápida, isso só depende de vocês. Basta vocês compartilharem, vocês comentarem. Quanto mais compartilhamento, quanto mais divulgação, mais rápido esse sorteio pode ser realizado. Certo? Então é isso, galera. Agradeço muito por vocês estarem aqui e aguardo vocês todos aí no nosso sorteio. Um grande abraço e até a próxima.